Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021 é... Opa! Amores, carta da âncora. É o momento aí de vocês prestarem mais atenção no foco que vocês querem dar para a vida de vocês. Vocês estão estabilizados, vocês estão sabendo para onde vocês querem ir, mas às vezes a gente precisa dar uma paradinha, sabe? Colocar um pé no freio para a gente arrumar as velas do nosso barco e seguir em frente. Então, essa carta aqui, ela pede para vocês diminuírem um pouco o ritmo, né? Sexta-feira chegando, dia de vocês já irem diminuindo para aproveitar o final de semana. Então, aproveita, tá? Dá aquela descansada para curtir o final de semana e já durante a semana já estourar. Meus amores, uma sexta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e op-tchau!